André Bragança, de 39 anos, é suspeito de cometer, em 2017, uma série de estupros no município da Serra. O modo desoperante de todos esses crimes são parecidos. Não há arrombamento das residências, ele entra por uma janela ou uma porta aberta. Na maioria dos casos, ele também subtrai algum objeto da vítima e pratica o estupro e vai embora. Não há realmente uma agressão física, nenhuma delas saiu lesionada. Então ele tem um perfil padrão, realmente de reiteração das condutas dele. Josué foi preso preventivamente na semana passada em Guarapari, depois que a polícia científica comparou o DNA dele com o material genético do estuprador encontrado nas quatro vítimas. Esse material foi coletado ainda em 2017 e ficou guardado aqui no Banco Estadual de Perfis Genéticos. Em 2019, o Estado coletou mais de 7.500 amostras de DNA de presos condenados por crimes violentos, entre eles o de Josué, que cumpria a pena por roubo e tentativa de latrocínio. No ano passado, os exames feitos pela polícia científica identificaram que o material dos estupros era igual ao de Josué. Os estupros aconteceram no ano de 2017, as vítimas compareceram ao DML, foram examinadas e os vestígios foram coletados e encaminhados ao laboratório de DNA. Ao confrontar o perfil genético do suspeito, que estava lá desde 2019, com o dos crimes agora que a gente está processando e inserido também, indicou a coincidência entre eles. A partir dali, nós realizamos as devidas verificações, confirmamos os resultados, revisamos, relatamos em laudo e o laudo pericial específico foi encaminhado à divisão competente. Com o resultado em mãos, a Polícia Civil iniciou buscas ao suspeito, que estava em regime semiaberto desde 2020. Depois da localização dele, decretação da prisão dele e expedição de mandado de busca, a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, no dia 4, realizou uma operação para cumprimento do mandado de prisão em desfavor desse autor, desses crimes graves. No dia da prisão, o suspeito negou os crimes. Uma contraprova do DNA foi realizada e, novamente, o resultado foi compatível. A defesa de Josué não foi localizada pela nossa equipe. A Justiça autorizou a divulgação da imagem dele para que outras vítimas procurem a polícia. Eu não tinha dúvida que esse indivíduo, esse estuprador, ele acreditava piamente que ficaria impune por esses crimes bárbaros que praticou e agora está aqui a Polícia Civil, a Polícia Científica e a tecnologia para demonstrar que ele estava errado, que todos esses criminosos vão para a cadeia.